Querida Nossa Senhora de Fátima, Mãe amorosa e protetora, intercede por nós, ó Virgem Santa. Olha para os sofrimentos do mundo. Escuta nossas súplicas e angústias. Com o teu manto de amor nos acolhe. Nossa Senhora de Fátima, Mãe bondosa, derrama tuas bênçãos sobre nós. Renova a nossa esperança. Pedimos tua intercessão diante de Deus. Que a luz de tua presença nos guie. Que tua proteção nos console. A 13 de maio na covardaria dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, Ave, Rainha, Mãe de Deus. É Senhora, Nossa Mãe. Nossa doçura, Nossa luz, Doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados. Nós a ti voltamos, nosso olhar confiante. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. As vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar, pra virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave, Ave, Maria, Mãe de Jesus. Minha Nossa Senhora Aparecida, Como mãe que cuida e sabe de todas as necessidades de um filho, Te entrego meu coração, Para que me guies e me guardes hoje, Aqui, no teu santuário, Que acolhe milhares de fiéis. Sinto uma imensidão vazia, mas profundamente repleta de fé. Fé que nos move, Que nos faz levantar todos os dias. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe querida e celestial, Hoje me consagro inteiramente a ti, A tua proteção e intercessão especial. Ó Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e Rainha do céu, Recebe-me como teu filho amado, E conduze-me sempre para Deus. Vê-me como teu filho amado, E conduz-me ao invés à sra. Vê-me como teu jovem... rar que os humildes amados.